Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal O Voo da Coruja. Se você não me conhecia, é muito prazer, eu sou o Rafner e já quero te convidar, se você não é inscrito ou não é inscrita, se inscreva aqui no nosso canal, venha fazer parte desta grande família. Hoje, 4 de maio de 2021, claro, você pode estar me assistindo em outro dia, em outro mês, em outro ano, mas hoje 4 de maio de 2021, que é quando eu gravo este vídeo, nós estamos com 228 mil, mais um pouco, chegando a 228 mil e 500 inscritos e inscritas. Então, é uma grande família, venha fazer parte, eu te convido como integrante, como membro desta família grande e abençoada, que para nós será uma honra muito grande, tá bom? E também a você que já é inscrito e que já é inscrito aqui no canal, claro, a gente sempre agradece, muito obrigado mesmo a vocês que se tornaram membros, a vocês acompanhando agora este vídeo, estava esperando o vídeo começar, estrear, já deixando aí as opiniões de vocês, as saudações, muito obrigado. Muito obrigado também a você me assistindo, quem sabe até em outro ano, né? Muito obrigado pelos comentários, muito obrigado mesmo pelos likes, pelas críticas construtivas, tá bom? Ah, e eu quero aproveitar também, já o ensejo, e dizer, nos acompanhe também, se inscreva no nosso outro canal, Tudo Revelado. Rafa, como é que eu faço para... tem outro canal? Tem sim, né? É o canal Tudo Revelado, lives todos os dias, praticamente todos os dias, estamos tendo lives lá também, e está na descrição deste vídeo, logo aí abaixo, está Tudo Revelado, o arroba Tudo Revelado, está azulzinho ali, é só você clicar que ali é um link, você vai lá para o nosso outro canal Tudo Revelado, e você nos acompanha também em lives por lá, tá? Praticamente todos os dias. Estamos chegando hoje, 4 de maio, estamos aí perto dos 10 mil inscritos e inscritas lá, tá bom? É uma extensão da família O Voo da Coruja, tá bem? E tem também o nosso Instagram, arroba O Voo da Coruja, que o link também está aí na descrição deste vídeo, logo aí abaixo, o link do nosso Instagram, que estamos com lives também todos os dias, e estamos mostrando e vamos mostrar mais ainda o nosso dia a dia aqui em Portugal, enfim, para vocês acompanharem. Gente, olha, muita gente fala assim, ah, vocês não estão falando mais no caso Flor Delis? Claro que sim, agora é preciso que apareçam novidades, né? Para a gente não ficar patinando no mesmo lugar, então nós esperamos sair novidades para que nós possamos transmitir assim para vocês. No caso, hoje, saiu a novidade que a família do Anderson do Carmo, que teve a sua vida ceifada no dia 16 de junho de 2019, a família, através do advogado, do seu advogado, está querendo aí uma indenização, ou que a Flor Delis seja condenada a pagar uma indenização de 800 mil reais, tá? Eu estou aqui com o site ultimosegundo.ig.com.br, e vou trazer a notícia para vocês, vou ler e vamos comentar. O título diz o seguinte, família de pastor vê Flor Delis mandante e quer 800 mil reais de indenização, e o texto diz, familiares do pastor Anderson do Carmo, que teve a sua vida ceifada, como eu já disse, no dia 16 de junho de 2019, entraram na justiça do Rio de Janeiro com um processo contra Flor Delis dos Santos de Souza, pedindo que a deputada seja condenada a indenizá-los em 800 mil reais por danos morais. A parlamentar é ré em processo criminal, no qual é acusado de ser mandante da morte de Anderson, seu marido. Abre aspas, Assim sendo, a obrigação de indenizar os autores é inelutável, data vênia, pois o acontecimento que deu a razão à presente demanda, até mesmo em razão das circunstâncias que os cercaram, trouxe para a família dos autores um sofrimento vitalício, gerado pela ausência da planteada vítima, retirada do seio de seu convívio pelo despreparo e pela ganância aviltante da ré, fecha aspas, escreveu Márcio dos Anjos em sua petição. O advogado também pediu no processo antecipação de tutela para o bloqueio de bens e de valores em contas da deputada, além de 30% de seu salário como deputada. Ele argumenta que a medida é necessária para evitar a dilapidação e dissipação patrimonial de Flor Delis e assegurar o pagamento da indenização aos familiares de Anderson. O pedido foi negado pela juíza Daniela Ferro Afonso Rodrigues Alves, da primeira vara cível de Pendotiba, em Niterói. O advogado vai recorrer da decisão procurada. A assessoria de imprensa de Flor Delis não enviou qualquer posicionamento sobre o pedido de indenização até a noite dessa segunda-feira, no caso, ontem, que foi o dia 3 de maio de 2021. Então está aí a família do pastor Anderson do Carmo, que teve a sua vida ceifada no dia 16 de junho de 2019, está querendo, está pleiteando a indenização de R$ 800 mil e mais 30% do salário da deputada. Exatamente isso aí é como lemos para vocês, mas o pedido foi negado pela juíza Daniela Ferro Afonso Rodrigues Alves, da primeira vara cível de Pendotiba, em Niterói. O advogado, claro, vai recorrer da decisão. Então, o que você acha? Você acha que a Flor Delis deve ser condenada a pagar, a indenizar a família? Que ela deve também aí ter 30% do seu salário como deputada federal destinados à família do Anderson do Carmo, que se sente lesada, se sente aí prejudicada, porque perderam aquele que era, digamos, o esteio, que era a coluna, que era quem mantinha o sustento, digamos assim, da família. Ele era o principal responsável. A senhora Maria Edna, a mãe dele, que não está mais entre nós, a irmã dele, a Michelle, a gente sabe aí que na sequência, depois do que aconteceu com o Anderson do Carmo, a Michelle também, segundo o laudo, ela teve aí anemia falciforme, e por isso não está mais entre nós, e também a dona Maria Edna, consta no laudo, que foi por conta de uma parada cardíaca, mas enfim, mas o Anderson ainda tem a família dele, ainda tem a outra parte da família, e que através do advogado, obviamente, está pleiteando, fez esse pedido de uma indenização de R$ 800 mil, e mais 30% do salário da deputada, porque eles a consideram como sendo, tendo sido sim, a mandante, como sendo a mandante, ou tendo sido a mandante do que aconteceu, segundo o texto do advogado da família, a mandante do que aconteceu aí com o planteado, ou seja, com aquele que era um ente querido da família, e que teve a sua vida subtraída, digamos assim, para usar o termo bem light, aqui, já que nós temos que obedecer a política do YouTube, a tua opinião é muito importante aqui no canal, através do comentário, você acha que sim, ou acha que estão pedindo demais, o que é que vocês consideram? Você considera que a Flor Delis, sim, ela é a mandante, ou que ela foi a mandante do que aconteceu com o próprio marido dela? Então, deixe a sua opinião, e eu quero aproveitar aqui e perguntar, por onde anda o Alex Macedo, o que se diz advogado, filho dela, que estava tão valente, estava tão valente lá no vídeo que ele fez, defendendo a mãe, sumiu, eu acho que ele como advogado, como ele diz, se mostrando um advogado eloquente, falador, deveria estar aí, ter aparecido, já que ele defendeu tanto, a mamãe dele, a Flor Delis, sumiu, né? Desapareceu. Então, o Alex Macedo, ele, inclusive, tem um canal aqui, o Vô da Coruja, se ele quiser se pronunciar, viu, seu Alex? Doutor Alex, né? Se quiser se pronunciar, não sei nem se ele tem o AB, tá? Mas digamos que tenha, independentemente se tem ou não, então, está com espaço aqui, para se pronunciar, tá bom? Vinha se pronunciar aqui, defender sua mãe, já que você fez aquele vídeo, né? E ameaçando, fazendo, inclusive, ameaça, vinha se pronunciar aqui, eu dou todo o direito, tá? A você de resposta, se quiser fazer uma live, a gente faz, se não quiser, mande um vídeo, se pronunciando, que eu passo aqui na íntegra, mas apresente argumentos sólidos, convincentes, tá bem? A vocês que me seguem aqui, estão acompanhando esse vídeo, deixem aí nos comentários, tá bem? O que é que vocês pensam sobre tudo isso, tá bom, gente? Voltaremos a qualquer momento com mais informações, aqui no canal Vô da Coruja, agradecendo mais uma vez a sua inscrição, agradecendo a vocês que se tornaram membros, agradecendo também a sua audiência, seus comentários, as críticas construtivas, não tenho como agradecer, e não esquecendo, gente, tá? Que abaixo, aqui na descrição, estão, tanto o link do nosso outro canal, Tudo Revelado, estamos fazendo lives lá todos os dias, como também, o link do nosso Instagram, o link do canal Tudo Revelado, está, arroba, Tudo Revelado, tá azulzinho, clica, vai lá, se inscreve, nos acompanha, hoje, 4 de maio de 2021, dia que eu gravo este vídeo, estamos chegando lá, estamos com mais de 9.500 inscritos e inscritas, daqui a pouquinho, estaremos, se Deus quiser, se Deus quiser, batendo a marca dos 10.000 inscritos, no nosso canal, Tudo Revelado, e também tem o nosso Instagram, que estava lá parado, mas estamos fazendo lives todos os dias, quero agradecer, mais de 2.800 seguidores e seguidoras, no nosso Instagram, que está crescendo a cada dia, o número de seguidores, no nosso Instagram, gente, e eu não tenho, como eu disse, como agradecer a vocês, pelo apoio, pelo carinho, apoios que vocês, nos dão aqui, com super chats, com super stickers, se tornando membro, assistindo as propagandas, que passam, isso é uma maneira, de ajudar o canal, e claro, independentemente disso, a inscrição, os likes, os comentários, tudo isso, nos ajuda, e é uma manifestação de vocês, da consideração, que vocês têm para conosco, e isso inclusive, nos incentiva, a continuarmos, com o nosso trabalho, tá bem? Muito obrigado, um grande beijo, esse foi o segundo vídeo, do canal, eu vou deixar aqui, eu vou deixar, o card, está aqui em cima, do primeiro vídeo, que postamos hoje, no canal, 4 de maio de 2021, claro, você pode estar me assistindo, no outro dia, como eu já disse, um outro mês, um outro ano, mas ficou aí, o card, caso você, queira assistir, ao outro vídeo, primeiro vídeo, de hoje, tá bom? Então gente, muito obrigado, a gente vai voltar, com mais vídeos, ainda hoje, se Deus assim permitir, ao vivo, estaremos também, no canal, tudo revelado, ou provavelmente, ou vou estar, ou já estive, se já estive ao vivo, vai estar no gravado, no canal, tudo revelado, tá? E também, estaremos ao vivo, no Instagram, tá bem gente? Muito obrigado, Deus abençoe, e até a próxima, se Deus quiser. Com licença pessoal, licença, muito obrigado, licença.